Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leonardo Maduto, sejam muito bem-vindos ao canal LeomarutoPlay. Gente, eu peço desculpa ao som de fundo, mas a informação tem que ser passada para vocês, tá certo? Vou falar nesse vídeo, gente, sobre a possibilidade de prorrogação até março de 2021 para o auxílio emergencial. Essa é uma proposta do governo federal. Então, gente, quando você escuta isso, você tem que parar para pensar um pouquinho. Por quê? Porque o governo está estudando. O governo estuda uma possibilidade. Então, ele está estudando, vai ter essa possibilidade que pode não se concretizar. Por quê? Porque o governo está querendo uma redução no auxílio emergencial. Ele está querendo uma redução na parcela e o Congresso, de maneira alguma, junto com a população, está querendo essa redução. O Congresso quer que sim tenha essa prorrogação e continue com os R$ 600. Mas o que é que o governo está querendo? O governo está querendo modificar a lei. O governo precisa dessa modificação. O governo precisa que esse valor seja alterado, que esse valor passe por votação e que esse valor seja aprovado. Então, para ser aprovado, eles estão querendo fatiar esse valor. Por exemplo, digamos que, em uma possível prorrogação, pegue mais três meses de auxílio a R$ 600. Seria outubro, novembro e dezembro. Três meses. Que dariam um montante de R$ 1.800. Então, o que o governo quer? O governo quer pegar esses mesmos R$ 1.800. Em vez de pagar três meses de R$ 600, eles pagariam seis meses de R$ 300. Por isso que é tão viável para o governo estudar essa possibilidade. Porque ele vai pegar um montante, que seria distribuído em três meses, vai dividir por seis meses, e o governo vai conseguir o que eles querem. Que é a modificação na lei e a aprovação dessa nova lei, de acordo com o que pensa o governo federal. E outra coisa, uma não aprovação, uma não aprovação dessa prorrogação, pode pegar mal sim, para o governo. E vocês sabem que a política, ela vive de aprovação. E se a população não aprovar essa forma do governo, a popularidade do cabeça em si, do presidente, ela pode ser afetada. E não é isso que o governo quer. O governo quer sim, estuda, como eles mesmo dizem, estuda uma possibilidade de uma prorrogação até março, mas de acordo com o que eles querem. Eles precisam que passe por votação, eles precisam modificar a lei, para assim, eles conseguirem a aprovação da maneira que eles acham corretas. Então é isso. Então, o que eles irão fazer é nada mais, nada menos que fatiar esse montante e distribuir por vários meses. Está certo? por mais que o estado de calamidade acabe dia 31 de dezembro, eles podem sim, se tiver na lei, podem fatiar esse valor. Aí você deve estar se perguntando, e o Renda Brasil? como é que fica? O Renda Brasil é numa possível aprovação dessa prorrogação, o Renda Brasil vai ficar para 2021. Então, vai tudo de acordo com o que o governo federal quer. O governo federal quer fatiar, o governo federal quer a diminuição desse montante, e o governo federal quer a aprovação do Renda Brasil de acordo com o que eles acham que deva acontecer. Então, gente, é isso. Várias pessoas estão falando sobre essa prorrogação. Ela realmente existe, mas é como eu digo para vocês, eles estão apenas estudando essa possibilidade. Então, a gente vai ter que aguardar, porque não tem muitas informações. As informações que a gente tem são essas, e a projeção que eu te falei é essa. Se eles quiserem fatiar até março, eles vão pegar o valor que está sendo pedido pelo Congresso, e vão fatiar por vários meses. Se você tiver alguma dúvida, vocês deixem aqui nos comentários que a gente vai responder. Eu peço para você compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. E se você tem uma maneira, ou você tem, ou você pensa de uma maneira diferente, por favor, deixe nos comentários que eu acho bom debater com vocês, conversar, porque eu gosto de ver a visão de vocês. Eu gosto de saber o que vocês estão pensando. Por isso que eu sempre peço para vocês deixar nos comentários a sua visão, o que você acha, se você acha que está certo ou não esse pensamento, e se você acha que vai ser ou não prorrogado até março de 2021. Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima. Tchau.